Líder máximo instituição FFDTL e maior general Lerianantimur, atolha e irakne, e a discurso comemoração Louron Valentil, badala Ratnulu Resin Lima, e becelebra e ex-edifício administração Likisa Vila, sexta semana. Lerianantimur, ateten, dala rumo na intervenção e a público, haloema balon, descontente, mas bem considera normal. Lerianantimur, atleta 7599. Lerianantimur, atleta, que é a Segunda Conferência Nacional e Ailaran, e atinan reunida a Tosia Walonulu Resin Ida, e ele tujo votos do Walonulu Resin Lima, e desean esse membro do Comitê Central Fretilín KCCF. Napoleão Xavier Dilma Souseti Ziamen.